Aí galerinha, tá vendo esse botão aqui? É pra se inscrever, se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Fitness Kids! Estrela no céu, a cintilar, cores voar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Meninos e meninas, de todas as nações, comemoram este dia. O Natal é muito bom. Estrela no céu, a cintilar, cores voar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Fitness Kids! Dizendo Jesus o Senhor Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus. Obrigado.